Olá, eu sou o Flamengo e hoje ele é o Jardim de Paine Weis que Repetence aqui, fui na tela errada. Então, hoje vamos fazer o desafio 12. Quando a vida te dá limões. Nossa, esse desafio é uma bosta. Esse desafio é uma bosta. Ah, eu tenho que ir até a mãe. Tenho itens relacionados a limão. É, esse desafio é uma bosta. Esse desafio é uma merda. Aí, falando em merda, ganhamos o Petrify Pup. Ganhamos uma merda petrificadinha. O bom é que eu posso usar o Lemon Miss Rap toda a sala. O ruim é que é o Lemon Miss Rap, né? Não é o melhor item do jogo. Putz, tem uma livraria, cara, que eu gostaria muito de acessar nesse andar. Nossa, mãe, eu gostaria muito de acessar. Beleza, amiginho. E rodou. Tears Up, perfeito. Nossa, Tears Up lindo. O problema... Olha, eu tenho uma bomba. Uma bomba e um sonho. Sala secreta provavelmente é aqui. Nada de chave. Ainda tem uma última chance. Última chance de ter chaves, hein? Não, 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 não. Não, 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 cara. Próximo andar. Dale. Infelizmente, sem livraria. Ai. Nossa. O Cocô não ficou nem tempo bastante pra morrer no mijinho ali, cara. Provavelmente é pra cá. Ah, vamos abrir aqui. Onde eu tomo aqui mesmo? Eu tenho... Eu tenho Petify Poop. Quebra o Cocôzinho. Vai que eu acho um coração espiritual pra proteger meu pacto. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nossa. Delícia de dinheiro. Uh, vamos abrir aqui. Não. Não. Não por enquanto. Não, não, não. Por enquanto. Pegar aqui, né? Fazer o quê? Eu não sei se eu quero pisar nesses botões, cara. Magic Fingers? Cara, tá com um ícone diferente, Magic Fingers. Magic Fingers tá com um ícone diferente do que eu tô acostumado. Nossa, que delícia de dinheiro, cara. Hum. Ah. Mua. Vamos. Vamos brincar mais naquele Demon Judgment, né? Vai que cola. Vai que cola, né? Uh, da hora. Cara, The Virus. Da hora, hein? Da hora. Uma seringa. Gostei. Nossa, eu chutaria caçar a secreta aqui se eu não soubesse que não é, sabe? Eu de verdade chutaria aqui nessa sala. Eu tenho que lembrar de usar o Lemon Mishap. Boa. Usei bem, hein? Usei bem. Beleza. O bom é que a gente tá pegando bastante item, cara, pela nossa exploração, sabe? Tchan, tchan. É, Bleski, sala super secreta. Tchan, 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 tchan. Golden Key é meio tarde demais pra funcionar, né? É meio tarde demais, joão. Meio tarde demais. Poderia ter sido um pouquinho mais cedo. Usei. Ah. Ah, não sei, cara. Acho que eu não quero, não. Meu trin... Ah, Duke of Flies. É o... O ruim desse boss é que ele voa. Por ele voar, meu item é inútil, sabe? Mas, nossa, que boss fácil. Eu tô com o DPS, cara. Eu peguei The Screw. No primeiro andar, cara. Eu tomei as tears, então, nossa. Um DPS acima do normal. Então, já era. Rodolfo. HP up, nice. Um trinket. Não quero. Galera, quebramos o desafio. Não, são três cargas. São três cargas, cara. Não quebramos o desafio, não. Nós podemos usar sala sim, sala não, item. Eu jurava que eram duas cargas. Ah, mas é duas cargas pra usar brimstone, né? Então... É duas cargas pra ter brimstone na sala. É, não, não, não. Não, foi bom, cara. Eu gostei. É só... Nossa, eu adoraria ter o brimstone nessa sala, cara. Nessa sala em específico, eu adoraria ter o brimstone, sabe? O bom é que toda vez que eu tomo dano, coisa que eu não pretendo fazer com muita frequência, também carrega. Então, dependendo da luta, eu consigo dar brimstone duplo na sala, né? Ah, legal, cara. Esse item não vai ser ruim, não. Vai me ajudar bastante no desafio, até. Não me arrependo de ter pego. Eu me arrependo de não ter guardado pra essa sala, mas... O resto é resto. Mas aí... Belezura! Uma bomba troll, nossa. Que payout lindo, cara. Que payout gostoso. Vamos usar aqui. Ó, cara. É brimstone, né, cara? Brimstone é simplesmente brimstone. E guppy é simplesmente guppy, né? Não tem nem o que falar. Guppy é guppy. Guppy é guppy, meu parceiro. Será que eu uso? Não, só pra matar um morceguinho, eu não preciso usar o double brimstone, cara. Aqui temos uma range down. Aqui temos uma health down. Horrível, meu Deus. Beleza. Ah, aqui eu não vou usar. Aqui eu não vou usar, não. Sai fora. Rebleski. E... Rebleski de novo. Aumentar a chance de par. Vale. Mesmo que seja um pouquinho só, vamos aumentar. Bora, boss? Bora, boss. Eu tenho brimstone. Hollow. Ah, cara. Não, eu não... Eu não... Eu não apanhei pro Hollow, cara. Eu tive o pacto de qualquer forma. 2%! 2%, galera. Beleza. É o Krampus? É o Krampus. Mas... 2%. Bem, se eu não estou me sentindo sortudo agora, né? Como que eu ia me sentir sortudo? Beleza. E aí, Krampus? Nossa, faz tempo que eu não enfrento um Krampus, hein? Ótimo. Cara, eu quero ir pro Shopping, sim. É verdade que eu quero ir pro Shopping. Porque, tipo assim... Eu não vou pegar muita coisa, sabe? Além do Shopping. Eu não vou pegar muita coisa, sim. Nossa senhora! Como eu gosto de Brimstone, cara. Como eu gosto de Brimstone. Que item lindo. Que item maravilhoso. Opa, apanhei. Apanhei, já me curei. Que item maravilhoso. Vamos entrar aqui. A segunda parte do Gap! Mano, eu vou converter um coração. Vou converter um coração, sim. Só para garantir o pacto do próximo andar. É, essa sala aqui merece um Brimstonezinho. Essa sala também mereceria. Essa sala também mereceria. Aí, tá bom, tá bom. Cara, eu queria um item. Pra... Pra dar pra carregar toda a sala, mano. Aí ia ser lindo. Aí ia ser coisa linda. Vamos entrar aqui. Aqui temos um... So hard. Into a hard container. Galera, quebramos. Quebramos. Pelo menos nesse andar a gente quebrou. Iro Wizard. Pelo menos nesse andar a gente quebrou a run, galera. Tears turn... É, tá bom. Vou pegar aqui. Me falaram... Me falaram muito pra eu pegar esse item no último desafio. Que era bom e tudo mais. Eu caguei pra ele. Beleza. Converter. Pimba. Pimba. Cara, quebramos. Simplesmente quebramos. Vamos ficar com vida infinita nesse andar. Vida infinita nesse andar. Pim, pim. Pimba. Pim. Tem carga agora. Esse tem que estar em carga agora. Ai. Beleza. Nossa, eles nerfaram esse item, cara. Esse tem que estar em carga agora. Puts. Tá bom. Não quebramos do jeito que eu queria, mas... Olha o tanto de HP que eu peguei. Próximo andar. Bora. Próximo andar o quê? Cadê meu... Cadê meu item do Brimstone? Cadê meu item do Brimstone? Tá aqui na Shop. Próximo andar. Sai fora. Cara, ó. Três HPs e sete... Seis corações e meio espirituais. É. Valeu a pena essa jogada. Próximo andar. Eu acho que a... A minha situação HP listica... Já está resolvida da run, hein? Onde que tá a sala secreta? Tá pra cá? Então provavelmente o boss é pra cá. Vale. A sala super secreta, geralmente... Não é regra, viu galera? Não é regra, mas é uma... É uma dica. Ela geralmente... Está próxima do boss. A sala super secreta. Então se você for... Se você for pro... Pra sala secreta... Se você for... Se você souber onde está a sala secreta, super secreta, você consegue meio que deduzir pelo menos a direção básica do boss, sabe? Não é regra, porque tem andares que são estranhos, então eles fogem da regra, mas... É uma dica bem valiosa se você precisar acelerar. Então, ó... Como eu sei que a sala secreta tá pra cá... A sala super secreta, no caso... Eu vou pra essa direção, que provavelmente é a direção certa pro boss. Então, ó... Já viro aqui... Vamos ver se vai dar certo essa dica, ou se eu vou ser refutado na minha própria dica. Na minha própria dica, eu vou ser refutado ou vai dar certo? Vamos ver. A sala secreta aqui. Vamos estourar aqui rapidão. Rebelski. Último momento. Uma chance de pacto. Aqui, ó. A sala super secreta é aqui. Então, eu chutaria que o boss é no final desse corredor. Que eu errei! Então, não é. Fui refutado na minha própria dica, cara. Só porque eu tava... Só porque eu falei uma dica boa, o jogo falou, pá... Vamos... Vamos refutar. Mas, então... Como o boss não é aqui, provavelmente ele é no final desse corredor aqui. Provavelmente ele é no final desse corredor aqui. A não ser que o andar seja muito estranho, o boss é no final desse corredor. Mano, essa sala eu tinha que ter usado já algum inscone. Tô esquecendo. Pronto. Problema resolvido. Aí, ó. Tava próximo, mas não tava colado. A gente achou a direção básica da... Da sala de boss, mas não achou com tanta precisão assim. Mas, ó. Valeu a pena. Vão ter que explorar tudo, basicamente. Beleza. Cara, brimstone linda. Brimstone coisa linda, cara. Brimstone coisa linda. Brimstone coisa linda. Ah, não tô matando. Brimstone coisa linda. Até porque esse boss é super fácil. Ó, é só você contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Desvia. Um, dois, três, quatro, cinco. Desvia. Desvia. Um, dois, três, quatro, cinco. Desvia. Ó. Super simples. Sem pacto, sem problema. Próximo andar. Ali. Vamos ver. Vamos tentar fazer a dica de novo. Ela tá pra cá. Então, vamos pra direção básica dela. Não. Infelizmente, eu não tenho bombas. Então, né. Não vai dar pra eu bombardear as salas. Não vai dar pra eu ir em sala secreta e tudo mais. E dali é dali, dali é dali. Nossa. Outra sala que eu adoraria ter é o brimstone. Toda sala eu adoraria ter o brimstone, na verdade, né. Mas algumas mais que outras. Salas com muitos inimigos? Mais ainda. Ancient Recall. The Fool, Temperance e Hanging Man. Essa Temperance é interessante. Speed e Shot Speed. Ok. Beleza. Olha só. Ahn. Temos uma The Fool e uma Hanging Man. Eu acho que eu vou levar a Hanging Man. Ih. Acho que eu vou levar a Hanging Man comigo, sabe. Ah, essa sala já foi, então. Deveria ter usado. Aqui, provavelmente, ó. Aqui, provavelmente, é uma sala sem saída aqui pra cima. Acertei. Eu ia pular ela, mas aí eu entrei só pra... Só pra ter... Só pra ter certeza. Cara, me dá uma Emperor, então, jogo. Pra eu pular o próximo andar. Porque essa Rush acabou, basicamente. Eu só tô fazendo... Eu só tô fazendo sala agora. Golden Horseshoe? Ah, mas não tem. Não tem. Eu não tenho Treasure Room no... Nossa, aí não é pra esse lado. Aí não é pra esse lado. Aí eu tô sendo refutado da minha dica. É só porque eu dei a dica, o pessoal tá falando. Opa, você deu a dica? Então, não vamos fazer ela funcionar, não? Vamos fazer ela funcionar, não? Vamos refutar você em todas as formas? 13 chaves? Talvez seja interessante. Nossa, que salinha ruim, que salinha ruim. Que salinha ruim, que salinha ruim. Que salinha mais ruizinha. Quando você não tem brimstone. Que salinha ruim, que salinha ruim. Eu queria muito de brimstonezinho. Pra poder usar essa sala. Poder ganhar um carinho. Não fez nem sentido. Beleza. Aqui temos. Sincer. Mano, eu não vou usar brimstone nessa sala, não, mano. Deveria. Deveria porque aí na próxima eu não vou usar. Porque é o salante do boss, né? Aí eu não uso porque é a sala antes do boss. Então eu nunca uso mais o meu brimstone. Não, eu vou passar a usar... Eu vou passar a usar sempre que der, cara. Não vou ficar miguelando o brimstone, não. Ah, não vou mesmo. Não vou ficar miguelando o brimstonezinho gostoso. Aqui, ó. Oh, a impressão minha é que tem uma Tainted Rock bem aqui. Opa. Ai, eu... Mas tem uma bomba bem aqui, cara. Não, é uma Tainted Rock com certeza ali. Pronto. Eu tinha a Hanger Man, cara. Por que que eu fiz isso? Eu tava com o HP cheio. Pronto. Era uma temp... Dano! Ótimo! Próximo andar. Bora. Oh, delícia. Vamos lá. Último andar pra fazer a dica funcionar, hein? Nossa, com certeza essa sala eu quero o brimstone. Mas com certeza. Ai, eu tentei usar brimstone, cara. E não deu. Mano, olha a diferença de uma sala com brimstone e sem brimstone, né? Olha a diferença. Cara, aqui é brimstone. Ótimo. Ainda bem eu tinha brimstone pra essa sala. Essa sala aqui é bem chatinha se você não te ver. Esses inimigos são bem tankers, sabe? Plim, 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 plim. Cadê o dano orbital? Cadê o dano orbital? Não precisou. Não precisou! Temos diplópia! Diplópia! Por que que eu fiz esse diplópia? Você se pergunta. Por quê? Se o boss for aqui, que coisa que ele não é. Quase com certeza. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma... Eu tenho um bagulho de brimstone extra. Aí eu consigo simplesmente usar quando eu achar o boss. No caso, nem precisei, cara. Essa jogada nem fez tanto sentido assim porque eu não precisei, então... Aí eu tô sendo refutado nas minhas próprias jogadas, galera. Aí eu tô sendo refutado nas minhas próprias jogadas. Beleza. E aí, mamãe? Bora! Ainda bem que eu tenho brimstone, cara. Isaac! Beleza. Ótimo. Cara, todo desafio fica mais fácil com brimstone, né, cara? O brimstone é o item universal, cara. O brimstone é o item universal. Não tem como. Olha só, peguei. No peguei! Cara, eu não quero fazer boss rush. Dão pra ele não ganhar nada, né? Próxima run! Cards Against Humanity! Ok. Vencemos. E bem, esse vídeo já ficou por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, comente-se, se inscreva pra mais vídeos. Te vejo na próxima, galera. Tchau! Tchau!